E aí, fala galera, tudo bom, eu fiz com vocês, e gente, estamos aqui para jogar um jogo chamado Skywars, que é basicamente uma guerra de ídolos, mas quem morrer, morrer, é meio que hardcore. Então vamos começar em 3, 2, 1, hein? E tem esses baús no meio, nas ilhas vizinhas, que nós pegamos itens, e nós temos que contar com a sorte pra pô, de vencer isso daqui, e eu tenho que ir muito rápido, porque a gente não pode ir na moleza, né? E é isso, é um minigame novo aqui no canal, se vocês quiserem que eu traga ele mais... Tô de brincadeira, se vocês quiserem que eu traga ele mais vezes aqui no canal, gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, pra eu saber também se você gosta desse minigame. Ok, então, vamos lá, que eu tô com a espada de diamante, gente. Espada de diamante, vocês tem ideia do que que é isso? Tá, tá. Vamos ver esse baú. Só pegar mais daqui. Só pegar as coisas necessárias mesmo. Pronto. Vamos lá. Mas que eu já tô bom, então já vou puxar a ponte pra ilha vizinha. Quase que eu caio, tá? Então, se morrer, acabou. Aí, então, não vai ser só essa partida, né? Por causa que uma partida de Skywars dura 15 minutos, sabe? Vai ser várias partidas. Vai ser 9 minutos, gente. Então, tem uns tempos ainda. Pegar esse cara aqui de surpresa. Deixa eu pegar os itens dele, que vai ser muito bom. Também tá com a espada de diamante. Calma, espere aí eu começar a falhar a ponte. Calma. Caiu. Eu não deveria ter derrubado ele, gente, mas... É, eu tive que ter derrubado. Nossa, e tinha outro espada de diamante. Vamos ver aqui na ilha dele. Eu acho que ele não pegou muita coisa assim, né? Vamos ver. Que eu preciso, tô precisando de bloco. Não, bloco não. Deveria ter ido pro sapinho ali do ar, mas ainda tem um bloco, tá? Eu vou pro meio, eu vou pro... E vai vir pra cá. Não, só deixa ele vir pra cá. Com cair eu vou gastar meus materiais, aí... É, aí com isso eu posso ir pro meio, né? E ir pro meio é bom. E, né? Tá que saber? Vou fazer a ponte. Enquanto ele tá lá. Depois eu vou lá e mato ele. Tá. Não, vai demorar ainda, tá? Não, não dá pra pular daqui. Ferrou. Se eu pular daqui, eu tô ferrado. Verdade. Então, eu já esperei esse cara matar ele e conseguir os itens. Ou só pegar madeira aqui mesmo. Eita, eu acho que outra... Não, acho que é do sapo. Achei carinho de ter colocado a madeira. Não. Você pega a madeira aqui. Pronto. Peguei. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora é lá. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo no meio. Não! Gente, eu sou muito boa. Sabia que eu ia cair. Eu tinha certeza, mas... Eu sou... Ai, não vou falar. Vamos pra próxima partida aqui, né? Ok. Vamos ver se sai um mapa diferente, que... Eu jogo bastante no do sapo. Esse foi o primeiro mapa de Skywars que eu joguei. Ele... Eu não terminei, né? Caso que aí, quando eu vi que era sozinho, né? Aí eu não... Eu não era tão bom, assim, no bloco nem igual. E... É, aí eu prestei atenção. Quando vai aparecer 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1... Eu acho... Não, não é esse aqui, não. O primeiro, eu acho que é de planeta, sei lá. Temos quatro... Três baús, né? Não é quatro, não. Vambora, vambora. O quando... Êêêê... Gente, uma tem pra quando começar já a partida, você for focar num baú só, sabe? Você já, tipo assim, já fica... Meio que virado pra ele, pra quando você for cair... E... Sem pegar as coisas com os dois... É... Pegar uma, pegar outra. Entendeu? São três baús. Isso é bem bom. Ai, comida. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de boa. E aqui é tipo planalto lá do Minecraft. Planalto não, plano, é. Pegar uma chardinha aqui, tá. Que não tem muita coisa que aí nós podemos usar. Mas... Deixa eu ver se eu quebrar, me dá. Tá, dá. Isso é bom pra pegar bloco, né? Bloco é bom. Porque não dá pra construir esses trens, né? Isso é ruim. Tá, destruir minha ilha aqui rapidinho. Tá, subir aqui. Dois, um. Ai, já tá fazendo ponte pro meio. É, tem pessoa que pega sorte grande aqui. No Sky Wars. Não, pegar aqui, ó. É, tem gente que pega muita sorte grande. No Sky Wars. Tá, vamos lá, vamos lá. E agora eu não vou dar bobeira que nem eu dei na última partida, né? Eu pensei que eu poderia passar, mas na verdade eu sabia que eu não poderia passar. Uma parte de mim queria passar, mas a outra queria dar a volta, sabe? Nossa, achei que eu já posso fazer uma ponte de shift, no caso de você tomar flechada, nem você não morre, tá? Alguém já morreu. Alguém já morreu. Ou morreu, saiu do jogo. Quando aparece lá, falhou, sabe? Então, pegar já a ponte desse cara daqui. Pegar a ponte dele é mais fácil. Pronto. Eu posso encontrar ele aqui em cima, então é meio perigoso. Fornalho? Não dá pra eu colocar bloco nisso daqui, não? Deixa eu brincadeira, né? Que não dá pra eu colocar bloco. Ah, tá bom. Acho que aqui em cima não tem nada mesmo. Tá, tá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quebrar aqui. Não. Trompei. Ha! Tampei. Eu tinha visto o nome dele e tampei. Toma. Tá. Caçar uma espada de diamante aqui rápido. Ai, não tem espada de diamante. Quer saber? Fui. Ai, aqui não... Eu sei que tem mais coisa, gente. Mas, né... Eu não posso ficar aqui. É perigoso. Já sei. Não é tão perigoso se eu passar pra cá. E ficar pegando os itens daqui, né? Porque... Gente, sério. Sky Wars... Tem que tomar cuidado. Que é só você contratou, né? Ufa. Agora sim dá pra pegar alguns itens bons. Ah, não. Já tô com calça de ouro. Ah, não. Ele me pegou. Não, eu morri. Ah... É que... É que... Como vocês viram aqui, olha... Eu tinha tampado aqui. Mas eu acho que ele deu a... Ah, não. Ele veio por aqui. Eu acho... Não, não sei. É... Deixa eu seguir ele. Vamos ver. É, tem pessoa que é muito boa em Sky Wars. Nossa, é bom. Ué, mas como que eles entraram nesse cartel? Eu acho que eu furando mesmo. É, não sei. Vamos pra próxima parte. Não, não. Não, peraí. Rápido, gente. Hum... Eu não posso passar, tá? Saí. E vamos... Outra partida de Sky Wars. Ai, Sky Wars é bom, mas eu... Tem muito que melhorar ainda, né? Ó, esse mapa é diferente, gente. Esse mapa é diferente. Não sei se eu já joguei nele. Eu acho que não. Não, não. Nunca joguei, não. Tá? Deixa eu recobar o que eu vou focar. E aquela. Vai começar. Eu vou colocar que correr. Relaxa. E vamos lá, gente. Vamos lá. Temos cinco minutos e... Vai! Começou, começou, começou essa partida. Começou. Tá rápido, 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 rápido. Rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Tá ok? Vamos lá pegar um pouquinho aqui de comida. Susto. Vai, alguém caiu aqui. Vai, alguém caiu aqui. Como que ele caiu aqui, gente? Não sei. Não sei. Bugou. E eu perdi meu tempo olhando pra ele. Eu poderia ter... Pegaram as coisas. Eu achei que ele... Não sei. Não sei como ele chegou aqui. Mas aí... Né? Eu achei que... Na verdade... Aí eu achei que... Ele já tinha chegado aqui. Tipo assim, no jogo. Mas na verdade era só um... Bugue mesmo. O bloco é o mais importante que tem. Vamos começar. Tem bastante bloco. Já posso no meio. Dá pra ir ali, mas eu não quero. Seria roubar, eu acho. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Já vamos pro meio. Pula aqui já. Só pra aí que eu não vou usar bloco, né? Vamos usar um bloco. Muito bom. Eu tô com uma espada de diamante. Então os outros também estão... Fortes. Alguém obteve o primeiro sangue. Então alguém já matou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pegar itens bons. Pegar itens bons. Não. Subir aqui um pouco. Ai, ai. Tá, ignorei isso. Tá. Tá. Acho que não tem nada lá em cima mesmo, não. Pegar tudo aqui do meio rapidinho. Dinho, né? Aí tá a flecha. Pegar aqui tudo meio rapidinho. Ah, vou morrer. Que coisa. Isso é ruim, gente. As pessoas pegam as outras pelas costas. E, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixam o like, se inscrevam no canal. E fui!